oi gente vai passando aqui com mais um blog está mostrando pra vocês a baguncinha do dia hoje está organizando né e muitas receitinhas para fazer vou estar mostrando algumas aqui pra vocês que estão em andamento umas para serem finalizadas e muitas prontas né que estão em descanso que já estão no privado vai ser publicado nos próximos dias vou dar uma viradinha está mostrando pra vocês e gente olha aqui também sombreado cargo sol né está batendo aqui na área olha que lindo aqui já é mais uma receita de um sabão líquido perfeito vocês vão amar gente perfeito perfeito olha esse aqui vou terminar esse vídeo daqui um pouquinho está aqui já no ponto de mel olha o tamanho da receita aqui é onde vocês verem a casinha da vânia está cheia de sabão olha isso aí vocês vão se surpreender com essa receita custo baixo né limpando até pensamento ruim 20 litros essa é grande gente vem aqui na bancada olha isso olha aqui gente tá um mar de sabão mar de sabão perfeito perfeito umas aqui estão já no processinho de cura né e tem umas ali para serem desinformado para terminar os vídeos né que alguns eu vou dar uma ajeitada fazer uma virada brusca aqui nessa casa quando as coisas todas no lugar e volto terminando as minhas receitinhas e vou dar uma ida ali para mostrar para vocês mais uma receita secando é muito sabão olha isso aí só um minuto que eu vou levar vocês lá gente a vânia vai levar vocês lá gente do céu mostrar para vocês né se eu pudesse trair todo mundo que olha que lindo olha a mesinha ali gente é um sabão em pó que vai nos próximos dias para o canal foi feito com óleo de fritura gente olha a cor desse sabão branquíssimo branquíssimo o bichinho está ali perfeito sem cheiro de óleo vocês vão se apaixonar por essa receita vai poder fazer o sabão podendo ser usado em barra né e se não quiser usar em barra pode ralar e fazer nesse formato então ele está indo para o canal em formato de barra depois ralando nesse formato né e um sabão perfeito aí o queninho está passando ali gente olha isso aí que lindo então vocês vão é muita receitinha que a vânia está aqui ao mesmo tempo cuidando da casa e olhando aqui para não chover se chover eu bato em retirada com meu sabão eu deixo aqui nessa mesa e eu consigo pegar essa mesinha e correr com ela colocando lá para dentro para não estar pegando chuva nada nada mas hoje como vai estar um dia muito ensolarado gente o sol agora está batendo ali fortemente a tarde vai estar totalmente seco meu sabãozinho e se vocês forem fazer faça dessa forma aí coloque de um jeito que consigam bater em retirada aí tá bom vou dar uma girada aqui para vocês verem roupa secando olha isso mais aqui tá vânia vai dar uma ajeitada em tudo e voltar para as receitinhas porque nossa eu me distraio muito gente gravando as minhas receitas tá bom espero que vocês tenham gostado desse pequeno vlog dá muito like no vídeo e assim que essas receitas forem para o ar a gente vai voltar aqui na descrição colocando o link dessas receitas aí para vocês de repente muitos muitos anos na frente vocês entram aqui cadê já vai estar lá tá bom é só abrir o link e ver a receita e os mais abençoados fiquem com Deus e aí e aí e aí